Fui confirmado Death Note 2, meu Deus, por que, Netflix? Sobe. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Nessa! Siqueira! Por que, Siqueira? Ah! Por que? Todo mundo lembra do nosso momento? Why? Nosso momento pistola no primeiro Death Note. Se você não lembra, você não se inscreveu aqui no canal e nem viu os vídeos passados, rapaz. Exatamente, a gente fez um vídeo. Quando saiu o primeiro Death Note, foi o nosso vídeo um dos mais raivosos aqui, né? Tem link aqui, tem link na descrição pra você assistir o nosso vídeo, nossa revolta na época. Desse filme que é uma adaptação desse mangá, desse anime maravilhoso. Um clássico que chegou aos Estados Unidos pela Netflix, né? Original Netflix. Mas, juras, o importante é, o pior que o filme tenha sido, e acredite, veja o nosso vídeo, ele é ruim. Deu o que falar. E pra Netflix, ultimamente, é isso. Se as pessoas estão falando, e assistindo, que é o mais importante. Se as pessoas estão gerando polêmica em cima desse assunto, na Netflix vale. Porque as pessoas estão falando de um produto deles. Então, uma hora ou outra, ninguém vai chegar assim. Não gostei desse filme, vou cancelar a assinatura porque eu não gostei. Ninguém vai fazer isso. Joel, solta aí o Light encontrando o Hulk pela primeira vez, por favor. Olha que alegria. Olha, olha que atuação maravilhosa. Olha que negócio assustador. Você quer, mas a minha pergunta é por quê? Sabe assim, eu entendo o fato das pessoas estarem falando, né? Meu Deus, estão comentando. Eu lembro que tudo que a Netflix faz e gera polêmica, eles fazem em continuação. Então, se as pessoas falam mal, de alguma forma, de La Casa de Papel, La Casa de Papel vai ganhar a continuação. Aliás, já foi destrinchada pra se transformar na série que... Inclusive, o final original de La Casa de Papel foi alterado pra poder dar gancho pra continuações. Touch Reasons Why. Gerou polêmica pra caramba. Vai ter continuação. E vai ter a terceira temporada. Sabe Deus como. Por quê, né? Então, esses filmes que fazem muito barulho pra Netflix, ou os filmes do Adam Sandler, que também estavam saindo pra Netflix também, né? Continuam saindo. Ridiculous Sexy e tudo mais, são filmes terríveis, mas dão audiência. A gente também não pode achar que o conteúdo da Netflix é feito só pra gente, né? E vamos lembrar que é uma coisa, né? Na hora que saiu Death Note, quem foram duas pessoas que assistiram exatamente quando saiu? A gente. A gente. Então, nós demos a audiência. Solta aí o Capitão Nascimento, rapaz. É você que financia essa m**** aqui. Vamos ser aqui... Já martelo batido, pá. Já vai acontecer. O que eles podem fazer pra tentar resolver o problema que atrapalhou o primeiro filme? Que fez o filme ser ruim? Bom, vamos pegar... Primeiro, primeiro, o diretor, certo? O Adam Wingard, ele provavelmente não vai voltar. Não pelo fato de ele estar... Ocupado. Não, meu Deus. Virou um fenômeno em Hollywood. Na verdade, ele vai estar ocupado, realmente, com um filme grande, que é o King Kong contra Godzilla, da Warner, da Legendary. Mas tu acha que o problema do primeiro filme é direção? Parte, sim. Agora, é. O roteiro também ajuda muito, né? Pois é, o roteiro vai ser escrito, nessa continuação, vai ser escrito pelo Greg Russo. É um cara que, até agora, não tem nenhum projeto que lançou, assim, deslanchou. É um cara novo. Que vai escrever reboots de Mortal Kombat e de Resident Evil. A gente não sabe se ainda vai acontecer. Ou seja, a gente não sabe como é que o cara trabalha. Mas a questão aqui é, juras. A gente tem que lembrar que o primeiro filme termina num gancho. É. O L, que é o do Vitor lá, Keith Stanfield, ele descobre quem realmente é o Kira. Sim. Enquanto isso, o Light, do Netwolf, ele, a gente descobre que tudo que aconteceu lá, que ele perdeu a namorada e tal, tudo aquilo tinha sido planejado por ele. Então, você continua esse jogo de gato e rato entre eles dois. Que não tem uma resolução no final do primeiro filme. O anime, ele trata isso muito melhor, né? A genialidade, né? O anime, os filmes japoneses. Você pode escolher. É engraçado que o Oba e o Obata, eles, eles, quando saiu esse filme, eles acham maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Mas também, mano, é receber o dinheiro dessa, assim, ó. Toma aí, cinco milhões pelos direitos, pra adaptação. Solta o James Cameron falando bem lá de Terminator Genisys. Mas no caso do Oba e do Obata, não aconteceu, né? Não vai, não. O que aconteceu é, a Netflix, ela tem o direito, o Tex Arandos quer fazer o segundo filme, até porque o primeiro. Deu essa polêmica? Deu certo, deu certo. Deu certo, mas deu certo. Falaram, discutiram, tem centenas de milhares de vídeos no YouTube falando mal do filme ou falando bem. E muita gente gostou do filme, se queira. Essa é a parada. Muita gente gostou do Death Note. Você que tá assistindo e gostou do Death Note, deixa aí nos comentários que a gente quer entender o porquê. Quem é você? Onde você vive? O que você come? Você assistiu o anime que tem na própria Netflix? Ler o mangá? Viu os filmes japoneses? Às vezes nem é o suficiente, não. Às vezes o cara fala assim, cara, eu vi o filme despretensosamente, não sabia nem que era uma adaptação de alguma coisa. Gostei. E é aquela coisa, né? É um dinheirinho a mais que o Willian The Fool vai receber pra fazer a voz do Ryuk, né? Mais uma vez, pra aparecer escondido lá e com aquele CGI horrível. E é aquela coisa, gente. Olha a cara do Willian The Fool. Não precisava ser CGI. E bota lá, bota uma maquiagem aí, mano. Pois é, cara. É perfeito, perfeito. O certo é que Death Note vai sair daqui uns um, dois anos, mais ou menos, né? Eu acho que é ano que vem. É um filme de, entre aspas, baixo orçamento. Não demora muito pra ser feito. Considerando que a continuação já foi confirmada agora pelo Tyson Reynolds, bota aí mais uns três, quatro meses pra o roteiro estar terminado. Mais um tempinho pra escolher um diretor. O elenco é todo aquele mesmo que tá voltando lá. Talvez um ou dois atores novos pra fazer. Talvez o Melo e o Nier. É. Que devem estar no próximo... Será que vão colocar? Meu Deus. O pior, desde essa fase do mangá e do anime, eu gostei muito. Não é nem bom no anime, né? Se você pensar, né? Pois é. É, porque Death Note, ele é o embate entre o Light e o Elen, né? É. Depois que acaba isso e entra aqueles personagens novos, você fica assim... É... É, o fato é isso. Death Note vai acontecer. Vai. Já tem como certeza isso, tá? Então, já esperem o filme que vai sair muito em breve aí. Aquela loucura lá. Então, eu torço pra que acertem. Sabe? Ninguém quer ver filme ruim, não, gente. Ninguém... A gente tá... Meu Deus, traga, façam filme ruim pra gente. Nós queremos ver filmes ruins pra gente poder falar mal. Ninguém quer isso, gente. A gente tem... É... A gente valoriza o nosso tempo, sabe? Pois é. E aquela coisa... O filme Death Note deve ter o quê? Uma hora e meia, duas horas próximo? Deve ter mais ou menos umas duas horinhas. Até que vai ter personagens novos pra colocar lá e tal. Enfim. Vão ser duas horas da nossa vida que a gente vai perder vendo filme ruim. A gente não quer isso. É, tu já tá dizendo que vai ser filme ruim, esse cara. Por isso que eu tô torcendo. Já pensou duas horas de você ver num filme bom? Porque ele já ouvira as pessoas assim, ó. Olha, se fizeram do mesmo jeito do anterior, vai dar ruim. E se eles bateram na tecla? Mas a gente fez e funcionou. Já pensou a gente? A gente morre dentro da língua? Vamos esperar, né? Vamos esperar. Vamos esperar novidades de Death Note 2. Devem sair quando sair trailer e tudo mais. Death Note 2. A esperança é a última que morre. É. Deve ser esse título lá. Título excelente, inclusive. Aí depois alguém aparece lá e escreve. Esperança, lá do Death Note. Aí ela morre e o filme é ruim. Esperança podia ser um S, assim, né? Só o disso. Se inscreve no nosso canal aqui pra você não perder nada. E clica no sininho pra você ser notificado a cada vídeo novo. Porque quando sair alguma novidade sobre Death Note, algum trailer, algum vídeo, alguma coisa assim, a gente volta pra cá pra comentar sobre esse filme. Inclusive assiste. Já tá aqui do lado, ó. Assiste o nosso vídeo sobre Death Note e sobre a especulação da possibilidade de um 2. que a gente especulou uma semana depois que já estavam falando de uma continuação e agora a confirmação chegou, né? Então é meio com uma sequência de vídeos aí pra você assistir e não perder nada. E aproveita pra seguir o nosso Instagram, arroba Cinema com Rapadura, que a gente tá fazendo muitos vídeos. Que inclusive você vai ter esse vídeo lá no nosso Instagram. Vídeo de bastidores de gravações aqui do Cinema com Rapadura. Não perder nada. Arroba Cinema com Rapadura. Muito fácil. E essa mão branca seguindo a gente aqui o tempo todo, dá pra dar até medo. Exatamente. A mão do Light. É. O James Cameron falou bem do Terminator, né? Isso aí. Foi dinheiro? Ou ele foi obrigado? Imagina ele ser obrigado a falar, disse assim, ó. Tu elogia nosso filme que a gente te devolve os direitos. E os direitos voltaram pro James Cameron, né? É. E aí E aí É.